Olá, estamos aqui no Espaço Cultural Correios, Niterói, para a exposição Ser Mulher, um percurso de papéis. É uma exposição que vai falar do percurso da mulher, o percurso de todo o universo feminino e vocês estão convidados até dia 9 do 3 a essa exposição. Espaço Cultural Correios Espaço Cultural Correios